Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, prontinhos para a dica de hoje, gente? Olha essa coisa maravilhosa que eu preparei, tá? Para poder estar mostrando para vocês, está dividindo aqui com vocês, gente. Fácil, rápido, lucrativo, econômico e lindo. E quer uma dica melhor ainda? Dá para você aproveitar aqueles pedaços de fita estampadas, temática, gente. Muitas meninas têm me pedido ideias para poder estar trabalhando com as fitas estampadas. E está aqui uma excelente dica, tá? Fiz eles no parzinho, no parzinho do biquinho de pato. Dá para colocar ele também na xuxinha. E fiz o kit RN. Ele sem a base, na meia de seda. Fiz ele com essa fita importada. Olha que coisa maravilhosa, tá? E esse material aqui, ó, essas fitas maravilhosas, você encontra na Claudinha Fita, gente. E ela está com muitas promoções lá. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Vocês correm lá para conferir, que vocês vão gostar do atendimento. Aqui é o parzinho com as medidas. Que escândalo, ó. Essas fitas, essa fita aqui e essa, ela acende, tá? No escuro. Fiz nessa cor. Esse finalizador, ele é da Infinitua. Vou deixar o link também na descrição do vídeo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Isso é o passo a passo. Eu vou estar mostrando agora como que faz o parzinho no bico de pato. Porém, você pode fazer o acabamento no arquinho, na xuxinha e na meia de seda, tá? Sendo, se você for fazer o acabamento na meia de seda, você vai estar trabalhando com essas medidas aqui de cima. Sem a base, tá? Você só não vai estar colocando a base, que é 32 cm. Você vai trabalhar com os dois pedacinhos de 9,5 cm e dois pedacinhos de 24,5 cm. Agora, nós vamos estar trabalhando com essa medida aqui. Tá vendo? Então, vamos lá. Então, ó. Aqui, eu usei a fita da Sandy Rosa 142, tá? Junto com essa fita estampada. Porém, agora eu quero estar trabalhando com a mesma fita estampada, que é maravilhosa. Porém, eu vou estar usando o azul no numeração 54 da Sandy, tá? Aqui, ó, a fita estampada, pra fazer o par, nós vamos usar quatro. Quatro pedacinhos de 9,5 cm. Tá? 9,5 cm. Dois biquinhos de parto, se o seu acabamento for no biquinho de parto. Se for na xuxinha, vão ser duas xuxinhas. De cinco centímetros e meio. Quatro pedaços da Sandy, tá? Número 9. Na medida... De 24,5 cm. E, tá? Pra base, serão dois, dois pedaços da fita número 9, na medida de 32 cm, tá? Vou estar usando a número 2 pra acabamento. E esse finalizador, gente, que você encontra na Infinito, ó, tá? O link vai estar na descrição. Então, vamos lá? Vou começar a trabalhar com um pedacinho de 24,5 cm, tá? Eu já adiantei algumas etapas pra vocês verem, tá? Aqui é a primeira etapa, a segunda e a terceira. Como que nós vamos ter que fazer, tá? Então, ó, você vai pegar aqui, dobrar ao meio, e vai colocar um alfinete pra marcar, tá? Vou virar a ponta e vou marcar 4 cm, gente. Só que eu marco os dois juntos, que eu faço dessa forma aqui, ó. Eu enfio aqui e enfio aqui, tá? Agora, eu vou abrir e vou endireitar o alfinete ali. Pra ficar desse jeito que tá aqui. Todas as quatro fitas, todos os quatro pedaços serão marcados dessa mesma forma, tá? E nós vamos agora fazer a dobra, pra que ele fique desse jeito aqui, ó. Então, vamos lá? Eu vou pegar, ó, com o alfinete pra baixo, o do meio, esse aqui pra cima, eu vou fazer essa dobrinha aqui. Colocando o alfinete bem retinho aqui, tá vendo? Dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar a fita e vou dobrar para o meio, ó lá. Feito isso aqui, tá vendo que o alfinete ficou bem rente a fita, tá? Eu vou pegar esse pedaço de fita e vou jogar pra trás. E vou igualar aqui, ó. Ele tem que ficar bem certinho. Aqui, tá vendo? Aí, eu tiro o alfinete daqui e coloco ele aqui pra apoiar. Esse lado já foi dobrado. O outro, eu vou fazer a mesma coisa, vou dobrar pro mesmo lado, ó. O alfinete tá pra baixo, a dobra vai ser pra cima. Ali. Viu? Fiz isso aqui, agora eu venho pra dentro. Olha lá. Agora, o que eu faço? Jogo pra trás. Aqui atrás, a fita tem que estar uma ao lado da outra, não uma sobre a outra, tá? Vou virar pra vocês verem. Em cima vai ficar desse jeito aqui. E atrás, tem que ficar dessa forma aqui, ó. Aí, você acerta, tá vendo, ó? Um do lado do outro. Então, ó, já tem mais um montado ali. O mesmo eu vou fazer com esse aqui, ó. Prontinho. Agora, nós vamos pra essa etapa aqui. A fita, ela tem posição e o laço também. Então, eles vão ter que ficar virados nesta posição. Então, o que que nós... Então, esse vai encaixar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa marcação aqui, ó. Ok. Vou pegar essa parte aqui, ó. Que eu marquei. Vou colocar bem aqui no alfinete. Tá vendo, ó? Olha lá. Vou jogar esse aqui pra trás. E vou trazer certinho aqui, ó. Agora, eu boto o alfinete pra apoiar. Ali. Ficou desse jeitinho aqui, tá vendo? Agora, eu vou fazer o mesmo com essas duas, tá? Prontinho. Prontinho. Os quatro já estão na posição correta. Eu vou marcar os pontos pra facilitar pra vocês entenderem, tá? Ó. O primeiro vai ser aqui. Bem aqui. Essa caneta é aquela mágica que apaga com a quintura, tá? Segundo aqui. Terceiro aqui. Quarto aqui. Quinto. Sexto. Sete ponto. Oitavo ponto. Deixei eles na mesma largura. Gente. Tenta obedecer essa largura aqui, tá vendo? Essa posição. Pra ele armar direitinho, tá? Então, vou marcar o restante. Tudo já marcadinho. Agora, vamos aos pontos. São oito, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha lá. Pegando todas as fitas, tá? As pontinhas, ali, ó. Bem certinho. E vou voltar, ó. Prontinho. Ele vai ficar dessa forma aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai abrir. Tá, ó. Quando você abrir, ele fica dessa forma aqui, arrumado. Agora, eu vou alinhavar o restante. E com todos alinhavados, gente, prontinhos, tá? Pro acabamento, nós vamos unir com a cola quente. Vou colar certinho, conferindo, tá? Porque tem posição a fita. Então, ó. Vamos colar os lacinhos e deixar secar. Porque agora, nós vamos adiantar a base, tá? Que é um catavento. Que eu vou mostrar pra vocês como fazer. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Você vai pegar a fita de 32 centímetros. Você vai dobrar pra trás. Tá vendo? Vai trazer nessa posição um V. Aí, aqui, você vai voltar pra trás. Vai fazer isso aqui, ó. Feito isso, você vai sempre manter aqui a ponta, aqui certinha, e a ponta aqui certinha. Aqui, vai sobrar um centímetro e meio. Ali. Na pontinha. E ali também. Aí, você pega... É muito fácil, ó. Você vai botar um alfinete pra te dar apoio. Aqui. E aqui. Agora, nós vamos dobrar. Igualando aqui as pontas, tá vendo? E vai fazer essa marcação aqui e aqui. Que é pra gente saber onde nós vamos alinhavar. E vamos fazer isso aqui. Dá oito pontos, ó. Um, dois, começando por cima. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou tirar o alfinete, tá? E vou fechar aqui, ó. Olha lá. Eu empurro e puxo, ó. Agora, eu volto com a agulha e com a linha. E a base já tá pronta. É isso aqui, ó. Tá? Vamos cortar a linha bem aqui. Porque agora eu vou alinhavar isso aqui. Prontinho. Vamos agora, ó. Pra acabamento final. Então, eu vou passar a cola quente aqui. E... Vou colocar... O laço. Bem centralizado, ali, ó. Ele encaixa direitinho, tá vendo? A base dele fica perfeitinha aqui, tá? Vou fazer isso nos dois. Ok. Vou virar. Vamos passar a cola quente aqui e na lateral. Aí, eu vou pegar a fita número dois. Vou botar aqui. Abrir, tá? Essa lateral e colocá-la aqui do lado. Arrumadinha, tá? Prontinho aqui. Aqui, eu vou passar cola quente. E vou colocar o bico de pato. Ó. O primeiro bico de pato eu tô colocando. Pra esse lado, depois eu vou ter que observar o segundo. Aí, ó. Eu boto um pouquinho de cola quente aqui. E vou girar a fita número dois, tá? Então, nessa posição. Dentro. Ó. Vou cortar a fita pra encaixar o finalizador. Ali. Selar a ponta pra facilitar. Que o finalizador aqui, ele tem posição, tá? Então, ó. Deixa eu conferir se tem película. Tem na parte de trás. Parte de cima, não. Então, eu vou encaixar, ó. Aqui dentro. Aí, eu vou puxar. Tá? Ó. Centralizando. Virando. Olha lá. Ficou certinho? Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar cola quente aqui. Vou jogar pra cá. Prontinho. Agora, eu pego cola quente aqui. Jogo pra cá. Ali, o acabamento dele. Ficou uma gracinha, né? E vamos agora abrir. Dar aquela arrumada. E vou fazer aqui, ó. A ponta. Como que eu faço a ponta, gente? Eu faço assim, ó. De dentro pra fora. Ali. Mesma coisa desse lado, tá? De dentro pra fora. Olha lá. Agora, eu vou selar. Sempre com a parte azul da chapa. E olha que coisa linda, gente. Que ele fica. Olha isso. Vou finalizar o minutinho. Meninas. Olha que coisa mais linda que ele ficou, gente. Aqui vai ser um sucesso. Espero que aí também seja, tá? E li a sugestão de preço. Bom. O que vocês acharam primeiro? Eu amei. Amei mesmo. Meninas. Eu vou estar vendendo esse parzinho aqui a 26 reais, tá? Acho que tá num preço justo. Ele é fácil de fazer. Quero que seja um sucesso em venda. Então, a partir de 26 reais. Aqui eu usei 40 centímetros. Nem 40 centímetros da fita estampada, né? O finalizador. E pro lacinho em si foram... O quê? 90 e pouquinhos centímetros de fita lisa, né? 80 e pouco, né? Então, tá bom. Tá aqui uma sugestão de preço, mas vai depender de cada localidade, tá? Mas a intenção aqui é trazer dica, é fazer você acreditar que sim, somos capazes de realizar nossos sonhos. Deus, ele nos dá... A gente dá um passo e Deus, ele nos dá um chão. Não importa a circunstância. Se você sonhar, acreditar, persistir e caminhar, Deus vai te ajudar a realizar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.